Ah, sofá brejo de Netflix, sofá brejo de Netflix, pô Pode descansar um pouquinho, antes que nós só faz mais um mini Difícil esquecer nossa vez, diferente de todos os ex Chegando o carnaval, vamo ter que pular nossa vez Acaba que sempre repete, acaba que hoje eu não te vi Acaba que hoje eu tava lá na bad, afim de trombar por aí Vê seu sorriso de canto, tô doida pra dar pra você Tá merecendo demais, robô, boa cena toda pra você Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado Sou fabrante de Netflix, sou fabrante de Netflix Por cima viagem em mim, eu vou sentar com carinho Sou fabrante de Netflix, sou fabrante de Netflix Por cima viagem em mim, pode descansar um pouquinho Eu vou sentar com carinho